João do Vale Aranha e a minha muita gente desconhece 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 A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar um grande espelho, onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando murcha perde o cheiro O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro É fulor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deu meia-noite, a lua faz um claro Eu assubo nos aro, vou brincar no vento leste Aranha até se puxando o fio da teia A ciência da beia, da aranha e da minha Muita gente desconhece 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 Desconhece, então Muita gente desconhece Obrigado.